Rafa, Elohim, Chá Pega as suas duas mãos e diga Adonai, Adonai Se manifestará É hoje, aqui, agora Amenta o volume da sua voz e diga Vamos, tarô Yavê, Rafa, Elohim, Chá Chirele te proveia Adonai Se manifestará Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Se ativa o sobrenatural Se ativa o sobrenatural Adonai Adonai Quando sentem a presença dEle hoje aqui Liberamos os céus, liberamos os céus Se mova entre nós Chegou Yavê, Rafa, Elohim, Chá Se ativa o sobrenatural Chirele progredor Adonai Adonai Se manifestará Sentimos Tua glória neste lugar Você diz algo grande Algo grande acontecerá Se ativa Se ativa Se ativa Adonai Oh, meu amigo Ele é Ele é Adonai Chirele te proveia Jirei Adonai Adonai Se manifestará Seja cheiro, cheiro, cheiro Yavê Yavê Rafa Rafa Elohim Chagá Levantamos o Teu nome Adonai Adonai Se manifestará Adonai Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Libera tua voz profética nesta noite Diga, vamos Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Se buscarmos Você saiu de casa pra fazer o que? Faça agora Se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Eu quero mais Eu não me contendo Eu quero mais Se adorarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestar E a Eu quero mais E a ave se manifestará Jirei se manifestará A ave se manifestará Eu quero mais E a ave se manifestará Jirei se manifestará A ave se manifestará Em suas mãos, em suas mãos, vamos, vamos E a ave se manifestará Jirei se manifestará Jirei se manifestará Jirei se manifestará Seja batizado pelo poder E a ave se manifestará Fogo Fogo Dá cabeça aos pés Cheios, cheios Oh, e a ave se manifestará Jirei se manifestará Jirei se manifestará Jirei se manifestará Aumente o volume da sua voz E diga a ele A ave, a ave A ave A ave A ave Elohim Elohim Jirei se manifestará Adonai Adonai Se manifestará Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar E vem saltando Vem saltando sobre os montes De Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Sou tua noiva apaixonada Quantos amam a presença de Jesus? Pegue as suas mãos o mais alto que você puder, meu querido Para dançar Pega as suas mãos como igreja do Senhor, diga E Jesus E Jesus Quebrou no bolso, diga E Jesus Uma igreja apaixonada Que não se embriaga fora Uma igreja que não se embriaga com ideias humanas Mas uma igreja embriagada pelo Yeshua 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 Jesus Jesus Levantamos Te exaltamos Jesus Yeshua Te adoramos Yeshua Jesus E vem soltando os fogos do monte de Jerusalém Solta o noivo apaixonado, te esperando para amar Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome dele em nome de Jesus Aleluia Enquanto você está aqui, você vai voltar para casa e você encontrará ambientes transformados Porque enquanto você se move debaixo dessa atmosfera, coisas sobrenaturais estão acontecendo Se prepare para uma semana de sinais, prodígios e maravilhas Se prepare para uma temporada onde será menos trabalho e mais colheita por causa da graça do Senhor Se prepare para um revestimento de glória tão grande Que o diabo nem é louco em tocar chapa quente Ainda existem chapas quentes nessa casa? Eu acho que você não entendeu a pergunta para o profeta Ainda existem chapas quentes nessa casa? Ainda existem pessoas que o diabo vai pensar duas vezes em querer mexer? A doença vai pensar duas vezes em querer mexer? Porque aonde tem fogo o diabo não toca Aonde tem fogo o diabo não toca Aonde tem mover do Espírito Santo Porque como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então chegou Pegue as suas mãos e diga Yahvé Se manifestará Coloca tua mão sobre a cabeça do teu irmão Profetiza sobre ele Meu irmão Se você ainda não é batizado É hoje Irmãos, o Senhor Ele nos entregou essa mensagem E quando eu conheci essa mensagem Eu não estava pesquisando no Youtube Eu estava vendo a administração de uma amiga chamada Camila Barros Na nossa igreja do Verbo da Vida lá em Petroína E eu vendo a Camila lá pregando Antes dela pregar O grupo de louvor começou a cantar Yahvé Se manifestará E eu ouvindo aquilo pela primeira vez Eu falei Senhor, tem um negócio diferente aqui E o Senhor falou comigo Que você vai pegar essa canção E aonde essa canção chegar O céu Vai invadir territórios E grandes coisas vão acontecer Não é avivamento Porque a igreja está na terra E a igreja é o próprio avivamento Levante suas mãos Diga A igreja Ainda está na terra E enquanto a igreja estiver na terra Nós estamos vivendo O avivamento Mas você é avivado Mas tem muitas outras pessoas que ainda não são Você concorda com isso? E gente O número de testemunhos Que eu, a Ju e o Léo Temos recebido De pessoas batizadas no Espírito Sem ninguém pôr mão Eu declaro que aonde você passar Oh meu Deus do céu Assim como a sombra de preto Clurava Assim como a presença de Jesus Interrompeu o diabo Dizer Quer que tu venha aqui Para me interromper Assim será sobre ti Que carrega o poder de Deus Como igreja do Senhor Nos últimos dias Você só precisa de consciência A igreja Batista da Lagoinha Está te dando a palavra Agora faz alguma coisa Com aquilo que tu recebeu Se não se torna uma mentira Para ti A questão é que a gente Quer pegar a profecia E dizer que é uma Verdade absoluta Não, não Eu tenho que fazer alguma coisa Com aquilo que Deus me entregou Senão eu vou ficar dizendo Que Deus ainda vai fazer Quando na verdade Deus já fez Aleluia Você está aqui nessa noite? Então se prepare Porque você que ainda Não ora em línguas Não é por causa da música Não é por causa da unção Você vai ser batizado hoje Aqui e agora Se Deus quer Você quer Seja cheio no dia de hoje Assim como também Você que está em casa Pela rei de super Seja tocado por essa presença Em nome de Jesus Aleluia